Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mundo Melhor, que a gente acredita que o mundo pode ser melhor, né? O mundo pode ser melhor a partir da nossa ação, da nossa atitude, da nossa maneira de tratar as pessoas. E é muito bom entrar na sua casa e bater um papo gostoso com você. E hoje a gente vai falar sobre maternidade, sobre mãe e filho. Coisa boa, né? Nós convidamos duas mulheres especialistas nisso, em mãe, em criança. A Irene Nagashima, que é uma das idealizadoras, olha que legal, cine materna. A gente vai ver o que é esse cinema especial para mães e crianças. Você gosta de cinema, né? Todo tipo de cinema. Adoro, adoro cinema. Vamos ver o que é isso e conversar também com a Luciane Mota, que é a proprietária da casa do Brincar. As duas, você tem dois filhos e você? Tenho duas meninas também. Duas meninas também. Vamos falar sobre isso, assim, um papo super legal, descontraído. E, para enfeitar aqui, esses dois meninos de ouro maravilhosos, né? Aliás, eles falam tão fundos de família também. Eu estou feliz. Eu até achei que se ia apresentar, a gente sabe como? Elas duas, que são mães e tal, e esses dois que estão loucos para ser pai. É. Não é assim? Não é o caso. Não é o caso. Vocês estão loucos para ser pai, tipo... Ah, eu, eu, eu... Estão planejando isso? Eu estou... Eu sou tio, né? É. Eu sou tio. Você tem cara de tio mesmo. Eu tenho cara de tio, não tem? Eu tenho... Eu quase roubo os filhos dos meus irmãos. Meu irmão tem dois, um casal e a minha irmã tem mais um. Eu estou quase pegando lá desde... Se for menina, vai se chamar Maria, porque eu tenho uma... Eu fiz uma promessa muitos anos atrás, né? Maria é o nome da mãe, e se for menina, vai se chamar Iago. Já tem até nome, né? Iago? Iago. Pensou que se fosse colocado de Gabriel, assim, né? Gabriel. Maria e o anjo, Gabriel. Eu estou falando... Eu estou falando de pegar os meus sobrinhos, porque arrumar, fazer, está difícil. Está difícil fazer, né? Está difícil. E eu vou contar uma coisa para vocês, mas não pode sair daqui. Conte. Eu sou tio avô. Verdade? Verdade. É tudo bem que meu irmão é bem mais velho, o meu sobrinho foi muito rápido, né? Tem uma menina linda, que aliás, esse livro novo meu aqui, o livro dos valores para crianças... Por sinal, parabéns. Lindo, né? Lindo demais. Desenvolvei um poema dele. Samia. Um ótimo presente, né? Samia, é o nome dela? Eu sou tio avô. Eu tenho cara de tio avô? Não tenho. Não, mesmo. Com 27 anos. Você tem cara de primo, rapaz. Você tem cara de primo? Eu sou mais velho que você? Ah, vai te donar, rapaz. E a gente acredita, sabe por quê? Porque ele tá com cara mesmo, né? Você tá bem, rapaz. Obrigado. Você tá mais forte. Tô mais forte. Trabalhando muito. Tô malhando muito. Viajando muito, né? Viajando muito. Trabalhando muito. Ele tá falando isso porque ele brincou aqui, né? Não, falando porque você tá forte mesmo. Aí eu falei assim, você deu, você ficou mais forte. Eu falei, não, eu engordei porque eu enriquei, né? Como eu enriquei muito, é muito show, né? Mas que é muito show é muito, né? A gente tá feliz. O Thiago, de uns anos pra cá, a gente tá indo pros 10 anos de carreira, né? E no ano que vem, como o tempo voa, né? Incrível. E, poxa, esse ano foi fantástico. A gente teve várias oportunidades, né? Gravamos disco novo agora. Apresentamos um programa aí no SBT, o Festival Sertanejo, junto com a Ellen, com o Pedro. Então, muitas coisas... O Pedro teve aqui no programa também. Teve também. O Pedro que, com certeza, foi um programa lindo, né? Porque aquele menino é um exemplo pra muita gente, né? Então, esse ano foi muito legal. Foi um ano muito positivo, assim, de muitas novidades, né? Então, eu acho que essa felicidade acaba passando, né? Pelos nossos olhos, sorriso, pela imagem. Acredito que seja isso. Mas você falou o negócio de que ele engordou, enriquei... Não, não. Eu falei que ele tava forte. Ele falou, eu engordei. Aí ele engordou porque enriquei. Eu engordei porque eu comi mesmo. Você não engordou, não? É, não. Rico de felicidade pra caramba. Rico de trabalho, rico de alegria, um monte de coisa boa. Mas sabe por que vocês dois merecem fazer sucesso? Porque vocês, primeiro, são muito talentosos, competentes. E depois que são muito bons. Eles são alemanos, assim... Olha, eu já te falei isso já. A gente gravou o programa dele, gente, há uns anos atrás. Há uns 10 anos. Quando eu tinha 17 anos. É, tinha 17 anos. E eu falo isso, assim, aonde eu vou. Ele é testemunha disso. Ele não vai deixar eu mentir. As pessoas que me encontram pelas ruas aí, pelos shows, seja onde for. Quando eu entro numa conversa mais intimista, que eu vou falar de algumas pessoas, setar alguns nomes, assim... Você tá entre os cinco caras que eu mais admiro, cara. Eu falo muito de você. Eu tive a oportunidade de conhecer... Eu vou falar três aqui. Tive a oportunidade de conhecer um cara que eu fiquei completamente bobo pela educação, pelo carisma que ele tem, pela humildade que ele tem. E a inteligência. Roberto Justus. A gente esteve gravando o programa dele. A partir dali, eu já era fã dele como apresentador. Depois eu conheci a pessoa. Padre Antônio Maria. É um cara que, quando eu tô perto dele, eu fico até me sentindo mal. Porque eu fico me cobrando de ser melhor pra poder ser amigo dele. Já disse isso. Eu tenho ele, assim, como um grande exemplo de pessoa também, de religioso. E você, cara, é um cara que eu tenho uma admiração profunda. A gente teve com você poucas vezes, né, que nós estivemos juntos aqui próximos, mas... Mas sempre intenso, né? Você tem um jeito de falar com nós, porque eu te acompanho. E também que você consegue tocar o coração da gente de uma forma, assim... E você consegue passar as coisas de uma forma tão doce, tão pura. E eu admiro muito isso que você faz, de você... A tua espiritualidade, você trazer isso pro teu trabalho público. E automaticamente você transmitir isso pras pessoas através da TV. De um jeito tão iluminado, cara. E eu falo, a palavra amar é muito forte. Eu te amo, é muito forte. E eu juro por Deus que eu amo você de verdade, assim... Apesar de eu não ter tanta liberdade com você pra dizer isso. Mas é de coração, Gabriel. Eu te admiro muito, assim... Coisa boa. E eu sempre vejo você... E eu tenho vontade de te falar isso, cara. Você é muito do bem. E eu acho legal isso. Amém. Muito bom. Muito bom. Então tô aqui nessa mesa feliz demais. Tamo entre amigos. Coisa boa. Vamos cantar? Vamos cantar. Porque não é que você nem agradou desse jeito. Vocês não vão cantar, né? Acharam que iam comer de graça? Isso aqui já remete um pouco, claro, que não com toda essa elegância. Mas a época da gente dos barzinhos. A gente cantou muito em restaurante, cara. Vamos lá? Vamos. Ninguém tá nada com isso, um pedacinho? Bora. Vai lá. Se eu amanheci no meio da gandaia, tô pagando, tô lá bem rolado no rabo de saia. Nem tô ligando, meu time saiu na primeira rodada. Tá melhorando, o dinheiro acabando e a vida apertada. Vou me virando. Ninguém tem nada com isso. Eu vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha e faço o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. Eu vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha e faço o que eu quiser. Eu pedindo um beijo, ela dando porrada. Tá me falando. Que eu sou um sem vergonha e não presto pra nada. Mas tá me amando. Se ela revoltar, me vou fora de casa. Tô vazando. Baixa ela ligar, eu respondo pra ela. Eu tô voltando, ninguém tem nada com isso. Eu vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha e faço o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. Eu vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha e faço o que eu quiser. Obrigado. A vida é minha e faço o que eu quiser, né? Ninguém tem nada com isso. Esse pôr fofoqueiro toda a vida, né? Essa música a gente gravou no DVD, né? Pro Sofoqueiro, né? Pro Sofoqueiro de plantão. Essa fez parte do DVD nosso, Gabriel. A gente gravou um DVD no ano passado, né? No ano retrasado, né? No ano retrasado. E essa música foi uma música que, depois, quando a gente se formou, ainda não existia esse movimento universitário de hoje. E essa música acabou abrindo portas para nós e trazendo a gente um pouco para esse público, né? Engraçado, nós somos das antigas, né? Vocês são das antigas. Quase não. Não, quase não. Não, afinal, já é mais... Um CD de número seis. Seu sexto. Sexto CD. Estão indo para dez anos. O assessor no programa era o primeiro CD. Era o primeiro? Era o primeiro CD. Caramba. Já era bom, hein? Então a gente teve outras vezes lá. Foi a primeira vez. A primeira vez. Acho que foram três vezes. A gente já entrou três vezes com você. Agora acho que é a quarta, né? A quarta vez. É. Espero que sejam muitas, né? A tinta vai ser o churrasco, é isso? O churrasco daí, né? Hoje vai ter um prato especial. Legal. Fiquei feliz em saber. A gente vai provar? Vai provar. É isso. Se cantar direitinho. Se se confortar. Tudo bem. Vamos cantar. Vamos falar com a Irene aqui. Irene, que ideia legal essa de cinema terna. Pois é. Pois é. Você pegou um Cinematec e transformou em cinema terna. É, né? Tornei ele mais maternal, assim. Mas, na verdade, assim, o cinema terna surgiu porque quando eu fui mãe, eu sou super cinéfila. Então, imagina, eu vou ao cinema duas, três vezes por semana. Eu também. Sou apaixonado por cinema. Pois é. Então, imagina ficar cinco meses sem ir ao cinema. Não dá, né? Aí, eu já estava cinco meses sem ir ao cinema, porque eu estava com um filho pequeno, não tinha com quem deixar, amamentava, essas coisas. E aí, um dia desabafei com um grupo de mães, num grupo na internet virtual, e uma delas falou, por que a gente não tenta ir ao cinema com os bebês? E aí, organizei o grupo, nós fomos numa sessão à tarde, num dia mais calmo, e assistimos um filme. Um filme mais calmo também. Um filme tranquilo. Na verdade, era um filme, o filme chama Juno. Então, é um filme de uma mãe, adolescente, super bacana, assim. Eu assisti, é super engraçado. Não é? É super engraçado, bem leve, assim, gostoso de assistir. Então, nós saímos felizes. E aí, fomos conversar, ficamos quatro horas conversando. Eram uns doze mães. Depois do cinema, vocês ficaram conversando. Depois do cinema, fomos para um café, bater papo. E aí, nossa, uma conversa e emenda na outra, e começa a falar dessa fase da vida, da maternidade, dos bebês, né? Porque os nossos filhos são os mais lindos do mundo, né? Sempre. Sempre. Até o filho da coruja, né? Exatamente. Então, aí foi super bacana. E decidimos que aquele seria o nosso programa para nós, mães. E eu organizei isso por seis meses. Todas as semanas a gente ia assistir um filme diferente aqui em São Paulo. Sempre no mesmo cinema. O grupo ia mudando, os filhos iam crescendo, ia nascendo mais bebê. E as pessoas iam conhecendo, até que aquele grupo ficou tão grande que decidimos que, puxa, tem um potencial aí. Tem gente querendo frequentar. E aí oferecemos para uma rede de cinemas. E aquilo começou oficialmente com as adaptações que tem hoje no cinema materno. Então, o som é um pouco mais baixo. Tem trocador de fralda dentro da sala de cinema. Então, a mãe pode assistir o filme trocando o bebê. E ela não perde nada do filme. Que legal. E aí, assim, o ar-condicionado é controlado para não ficar muito frio. E, assim, tem uma série de coisas. Às vezes, a mãe pode levantar, tem uma luzinha um pouquinho acesa. Então, ela levanta, calenta o bebê, anda pela sala. A nossa sessão é super animada, assim. Tem bebê engatinhando. Tem bebê que vem comendo sua pipoca. É super legal. E o legal é que você une uma arte maravilhosa, que é o cinema, com a prosa, com a conversa, com o bate-papo. Exatamente. A gente brinca que, assim, na verdade, o que a gente faz é uma troca de experiências, é um grupo de apoio entre mulheres nessa fase da vida, que é o pós-parto. O cinema é uma desculpa. É uma desculpa. É uma boa desculpa para você sair de casa. Eu fui sua cliente. Exatamente. Desde que minha filha tinha um mês, eu comecei a frequentar o cinema materno. E eu asseguro que, claro, o cinema é um grande prazer, é uma delícia. E é uma necessidade num momento em que você está cheia de descobertas de como vai ser a sua vida, o que você gosta, como lidar com aquele serzinho. E as angústias, né? Exatamente. Que vêm com a maternidade. Mas, justamente por isso, o cinema vira só uma desculpa. É. Não, tem gente que chega e fala assim, qual o filme de hoje mesmo? Que eu não lembro, eu até votei, porque as mães votam no filme que elas querem assistir. E aí ela chega e fala, eu não lembro nem que filme eu votei, mas eu vim. Eu vim porque isso é super importante, né? E a Lu, inclusive, assim, eu acho bacana, assim, de ver as mães que foram ao cinema que eu conheci lá e aí hoje estão fazendo outras coisas e muitas delas relacionadas com a maternidade. E a gente cria uma rede nova pelo cinema materno, porque lá eu sou jornalista por formação e os meus amigos, eles continuavam no bar discutindo política, trabalhando 12 horas por dia e o meu assunto predileto era quantas vezes eu acordei na madrugada, da amamentação, o que estava acontecendo. E no cinema materno encontrei outras mães. Que também. Que eram profissionais também, mas que naquele momento estavam com aquele interesse. Luciano, a gente volta daqui a pouco, a gente continua a conversar sobre isso. Quer dizer, no próximo bloco eu vou fazer camarão. Vocês gostam de camarão? Eu vou fazer para vocês. Eu adoro. Vou fazer para vocês. Eu adoro. Vocês podiam bolar um show materno. Já pensou as mães? Ela estava falando de... Mas tem que respeitar as mães. Cinema materno. Não, mas é super diferente. O mundo da mãe, especialmente nessa fase, é louco demais. Muda tudo, né? Eu estou entendendo bastante, sei, porque minha irmã está grávida. Eu fiz uma música para a mãe. Depois eu posso mostrar para elas e homenagear elas um pedacinho depois? Quer terminar esse bloco com essa música? Ah, é? Então vamos lá. Quer ver só? Essa música eu fiz para minha mãe, na verdade. Eu e meu irmão. O padre Antônio Maria gravou. Depois de um milagre que a minha mãe passou. Aqui, ó. Nas minhas orações eu sempre peço a Deus Que ilumine os passos da Senhora Mãe, como é bonito conversar com Deus E pedir por quem a gente tanto adora Mãe, esse sorriso que acalenta Essa voz que me orienta E me mostra a direção E tudo que diz eu acredito Nesse amor que é tão bonito E vem do seu coração Mãe, eu sei que um dia tudo vai mudar Um de nós irá partir O outro vai ficar Se eu ficar não sou capaz de suportar a despedida Se eu primeiro for te esperar em outra vida Mãe, enquanto isso a gente vai se amando por aqui Mãe, só sei sorrir Tu és o sonho meu O maior presente nessa vida Deus me deu Poder ser filho seu É tudo pra mim É amor sem fim Tchau, que é tudo pra mim Tchau, tchau